Eu gostei bastante da formação, respondeu às expectativas, espero que a partir de agora consiga realmente investir parte do meu tempo no meu desenvolvimento pessoal, a ganhar outras competências para além das profissionais que tenho adquirido ao longo do tempo e acho que a metodologia que a Catarina e a Sandra nos ensinaram hoje vão realmente ajudar-nos aqui neste processo. Vês-te a implementar um MLA na tua vida em breve? MLA, full time, não imagino, de momento, talvez um part time, quem sabe, ou vários part times, também já estou a ponderar, mas é uma questão que depois, hoje é que analisar prós e contras neste momento, mas agora estou interessada também em desenvolver a empresa onde eu estou atualmente, que é uma startup ou uma spin-off e portanto o part time adicou-se mais a mim neste momento. e pelo menos usar algumas destas ferramentas, se calhar separadamente para o teu desenvolvimento pessoal, não é? sim, por exemplo, enquanto trabalho posso começar a fazer workshops de áreas que eu gostaria de fazer e que nunca pensei em fazer, por exemplo, retomar a pintura, ou ter aulas de canto, quem sabe, ou de culinária, cozinha italiana, para mim pode ser. espetáculo, vamos, obrigado.